Olá pessoal galerinha beleza tudo bem com vocês uma fonte aqui na área mano chegando hoje para trazer aí o último baú de farrapos do traje do pirata mano e hoje ele tá numa localização bem fácil para vocês tá vocês podem ver que eu estou aqui em Del Perro Beach né e agora ele tá bem próximo daqui tá deixa eu abrir aqui o mapa eu vou mostrar direção para vocês ó eu tô aqui em Del Perro Beach aqui perto da roda gigante você vai pegar essa ruazinha vai vir por aqui você vai chegar bem aqui ó nesse finalzinho aqui e ele tá aqui nessa praia Zinha tá então já vamos nos dirigir para lá deixa eu marcar aqui e vamos lá pegar o último baú né o sétimo baú para você já tá coletando aí o seu traje beleza esse vídeo vocês vai ser enrolação galera até porque também perdi o horário então vou ter que gravar bem rápido aqui para vocês para postar logo aí para vocês que eu acho que ela tem uma galera já atrás dessa localização aí né então vamos lá para você pegar o seu carro o seu ao preço do seu avião seu helicóptero sei lá você vai vir aqui para essa praia é o Perro Beach você vai vir por aqui ó aqui tem um bar quebrado ali né aquele barquinho bonito ali tem essa a praia que a gente tá pintado aqui tá você vai vir por aqui tá ele tava atualizado aqui no final aqui tem um tubarãozão lá ó a prancha na boca e tal você vem por aqui ó aqui no final aqui você vai descer aqui ó nessa parte que tem aqui ó também esse prédio antes esse negócio grande que tem aqui vai descer por aqui ele vai estar localizado bem aqui nesse local aqui vamos descer aqui do carro eu vou mostrar para vocês olha lá tá bem simples olha tá bem fácil de localizar ó já estão vendo ele aqui para vocês ali ó ó lá e lá ó eu tinha esse é o mais fácil talvez a maré esteja alta quando vocês vierem aí então você tem que procurar por aqui mas ele tá fácil ela tá bem aqui ó o barco tá não for final fracado aqui mesmo na praia ó bem prático e bem fácil beleza eu já vai deixando aquele like só aí para fortalecer deixa eu tudo aqui bebê beleza ok ó ó e vamos pegar então nosso traje aí agora beleza e a galera tá plantando a depois que você achar todos você vai continuar fazendo uma no porque são mais de 30 localizações de área a gente vai estar tentando trazer todas as localizações aí os vídeos vão ser mais curto só mostrando a localização né você já entrarem que a gente que é caso você não tenha pego os sete e vem aqui e pegar beleza então se inscreve e ativa a notificação caso você não tenha pego ainda nenhum dos não completou a sua coleção de sete só se inscrever e ativar a notificação que você não fazer a água tá subindo daqui a pouco ela vai subir vai cobrir então se você vir aqui ó eu tô vindo aqui agora eu tô vindo é pelo pela parte da manhã sete horas ó já tá subindo a água um logo já pegar logo ele aqui beleza 7 baú e lá traje roupa desbloqueada traje da fronteira galera beleza galerinha agora já estou aqui no meu escritório onde eu tenho um apartamento e vou entrar aqui para mostrar para vocês aqui o traje né mano agora é só você depois que você coletou todos os sete você vai entrar em um guarda-roupa seu numa propriedade sua no apartamento casa que seja e você vai no seu guarda-roupa e vai vir aqui em trajes e você vai procurar aqui ó trajes trajes especiais tá ó vamos rolar aqui trajes especiais cadê deixa eu ver aqui trajes esculpas especiais eu aqui e tá aqui já disponível o traje da fronteira mano muito top né olha só aí o novo traje esse é o novo traje esse é o novo traje falei que da hora é um traje antigo né esse o banheiro eu quero sair lá fora aqui ó então traje antigo outro banheiro my god ali essa porta aqui ó então esse é o novo traje e você vai tá coletando aí completando os set baú amanhã galera vou trazer a nova localização tá então sempre vou estar trazendo até completar os 30 locais beleza então é isso galera deixa aquele like zão para fortalecer valeu tamo junto é nóis fui